Hello, meu nome é Hermerson, se você também está legal, eu quero saber! Vou falar rapidinho porque esse vídeo vai ficar longo com o áudio que eu vou colocar no final. Você já vai entender o que eu estou falando, tá? Vamos começar? Gente, hoje eu estou me sentindo chique no último! É, eu não sou o cara metido, todo mundo sabe disso, sou bem simples eu mesmo, mas aconteceu uma coisa muito legal comigo aqui na Austrália. Recentemente eu recebi a ligação de uma pessoa que trabalha numa rádio muito importante aqui desse país chamado Austrália. E eu tomei um susto, eu falei, nossa, uma ligação de uma pessoa tão importante assim, o que será que está acontecendo? Pois é, essa pessoa simplesmente teve contato com o meu videoblog. Bom, antes de mais nada, deixa eu te situar a respeito do assunto. Mano, imagina uma emissora de televisão super famosa no seu país. Imaginou? Imagina que essa emissora é super famosa porque ela fala com gente do mundo todo dentro da Austrália. Como assim? É uma emissora que tem uma programação feita para estrangeiros e, claro, para australianos também. Mas basicamente, na grande programação dessa emissora, tem notícias do mundo todo. Mas isso que aconteceu comigo não tem nada a ver com televisão. Esse conglomerado tem, além de algumas emissoras de televisão, também algumas rádios. E aí, a parte que fala língua portuguesa entrou em contato comigo. Bom, a rádio é super famosa aqui na Austrália. E, aliás, vou até te dar um toque. Você que quer vir para a Austrália e quer saber muito mais coisas sobre esse país, eu te sugiro 1000%, 1000% que você entre nesse site aqui porque você vai estar vendo sempre notícias da Austrália. notícias de brasileiros que vivem na Austrália, notícias da Austrália em geral. Mas tudo que tem muito a ver com a vida da gente brasileira aqui na Austrália e também coisas curiosas, tudo referente à Austrália. Eu altamente recomendo que você copie esse link aqui na sua barra de favoritos e sempre dê uma olhada porque você vai estar vendo muitas notícias relevantes e o que é melhor, em português. Bom, mas sem muita delongas, então vou voltar para todo aquele assunto. Recebi um comunicado dessa jornalista, uma querida, uma pessoa que, olha, virou minha amiga porque é uma pessoa que me deixou tão à vontade pedindo para fazer uma entrevista comigo falando do meu videoblog. Gente, foi muito gostoso. A entrevista foi gravada por telefone porque ela está situada em Melbourne, minha cidade preferida, e eu moro em Sydney, quase mil quilômetros de distância. E o papo da gente eu vou estar colocando para você agora. Então, se você tiver paciência, muito obrigado. Se você não tiver paciência, valeu, um beijo para você. E olha, como é só áudio, você vai ficar com uma imagem parada do site da SBS com a minha foto, claro, e você fica ouvindo o que eu falei sobre o meu vlog e sobre a minha vida, a minha perspectiva, a forma como eu encaro a minha vida aqui na Austrália e também de outros brasileiros que pensam em vir para cá. Curte aí. Faltou dizer namastê, bitch. Curte. A gente vai conversar agora com o Emerson Martins. Ele é um videoblogger e é o autor do blog EMVB. Oi, Emerson, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio SBS. Obrigado, Luciana. Prazerzão estar falando contigo. Me sinto honrado. Emerson, você coloca esses vídeos no seu canal do YouTube regularmente. São vídeos para ajudar os brasileiros que vivem aqui na Austrália e até mesmo para esclarecer algumas dúvidas e curiosidades dos brasileiros que vivem aqui ou no Brasil ou qualquer pessoa que fala língua portuguesa. Como é que surgiu essa ideia? Pois é, Luciana. Eu sempre trabalhei com televisão. Desde que eu me formei em publicidade e depois em rádio e televisão, eu comecei a trabalhar com isso. Então eu sempre fui produtor. Eu produzi programas bem legais no Brasil. Eu produzi O Aprendiz, eu produzi Note a Note e vários outros programas. Mas chegou uma hora que eu estava um pouco cansado do Brasil, para ser honesto. Estava um pouco cansado. Acho que minha vida estava num marasmo. Eu estava tendo sucesso nessa área, mas eu precisava de um novo desafio. Aí eu resolvi vir para a Austrália. Falei, eu vou me desligar disso. Quero parar de fazer televisão. Quero parar com tudo. Só que não adianta. Quando você trabalha com comunicação, parece que fica aquele negócio, né? Martelando na sua cabeça. E depois de um tempo que eu estava morando na Austrália, eu vim para cá para estudar, para morar na inglês, essas coisas. Eu falei, poxa, tá bom. Eu não estou trabalhando na área, mas eu posso pelo menos usar o YouTube para fazer vídeos, para me divertir e pelo menos para estar respondendo algumas perguntas de pessoas que entram no meu Facebook e fazem perguntas sobre a Austrália o tempo todo. E aí eu fiz um vídeo de apresentação, falando, olha, eu sou o Emerson, eu estou aqui na Austrália e, enfim, eu vou estar te mostrando algumas coisas aqui, referenciando a nossa vida, curiosidades e etc. E quando eu vi, eu comecei a receber muitas, mas muitas perguntas, um feedback absurdo, coisa que eu não estava esperando. E desde então, o videoblog está crescendo e eu faço cada vez mais vídeos. Hoje eu faço dois vídeos por semana. E, para falar a verdade, eu não falo só sobre a Austrália. Eu falo sobre um monte de coisas, coisas que acontecem no Brasil também, mas que afetam afetam a minha vida por eu ter uma visão tipicamente australiana, depois de estar vivendo seis anos aqui. E quando eu vi, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje está um boom, um monte de gente me fazendo perguntas o tempo todo e é daí que eu tiro a minha pauta para fazer cada vez vídeos diferentes, legais, não tão legais, enfim. Quais são os temas que você teve maior resposta das pessoas que assistem e fazem o download dos seus vídeos? Basicamente, quando eu mostro praias de Sydney e também praias do norte de Queensland, esses foram os vídeos que mais bombaram. Parece que as pessoas têm uma predileção para saber como é a vida aqui, principalmente de surfistas e coisas parecidas. Mas eu não mostro isso. Quando eu saio para mostrar a Austrália, eu tento mostrar do ponto de vista de uma pessoa que está perdida. Claro que isso não acontece com Sydney, porque eu moro aqui e eu já conheço bem a cidade. Mas quando eu viajo a Austrália, eu não pesquiso muita coisa, não. Eu vou com um olhar de turista mesmo, me perco no lugar e vou mostrando o que acontece com essa minha loucura toda. E parece que as pessoas respondem bem a isso, porque as pessoas percebem que eu estou perdido, gostam de dar pitaco. Poxa, mas você deveria ter feito isso ou você deveria ter falado isso em sua situação, mas já foi feito, né? O vídeo foi gravado e eu percebo que isso é o que mais funciona. E também outra coisa que funciona muito quando eu falo coisas absurdas que acontecem aqui na Austrália. Parece que eu tenho uma resposta frenética. É uma coisa muito esquisita, Luciana. Por exemplo, o quê? Eu fui ao cinema e quando eu sentei no cinema, eu não sei porquê, uma pessoa que estava perto de mim começou a soltar gases. Eu não sei quem era essa pessoa. Me incomodar de tal forma, de tal forma que eu parei de assistir o filme e eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo ao meu redor. Então eu comecei a criar uma tática para descobrir quem estava fazendo isso. Comecei a olhar as pessoas que estavam do meu lado, até que eu vi que uma menina que estava do meu lado de direita, esquerda, não lembro agora, ela começava a levantar a perna. E quando ela fazia isso, vinha aquele cheiro horroroso. Eu não aguentei. Eu fiquei e falei, minha filha, você é pobre. Você ensina no lugar para você fazer isso. O que você pensa? Eu começo a falar coisas que acontecem aqui na Austrália que eu não vejo no Brasil. Claro que acontece também. Mas que eu não via no Brasil. E as pessoas gostam. Foi um vídeo que teve um sucesso absurdo. Um dos vídeos que eu vi que você fez também foi sobre o custo de vida, o salário mínimo australiano. Isso mesmo. E em comparação com o salário mínimo no Brasil. É verdade. E por que você acha isso? Porque as pessoas estão pensando em mudar para cá? Por que essa curiosidade sobre esse tipo de informação? Eu acabei de gravar um vídeo hoje onde eu respondo. A pergunta que as pessoas mais me fazem o tempo todo é, eu quero morar na Austrália, como é que eu faço? Me dá a fórmula mágica. O meu vídeo, eu falo, me desculpa, mas eu não vou ter como te ajudar porque não existe uma fórmula mágica. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma história diferente. Então, o que aconteceu comigo pode não acontecer com você. Na época que a PQ era diferente. O que eu percebo? Elas querem fugir do Brasil. Pelo menos quem me assiste é essa impressão que me passa. Por estarem desesperados com a política, com tanta corrupção ou coisas parecidas. E aí, muita gente me pergunta sobre o custo de vida da Austrália. Quanto que se ganha aqui, mas também quanto se gasta. E foi difícil fazer esse vídeo porque na Austrália a gente não tem um salário mínimo como a gente tem no Brasil. Quer dizer, você trabalha 40 horas por mês e o salário mínimo é X. Aqui na Austrália a gente ganha por hora. E o salário mínimo é 15 dólares e alguma coisa. Então, eu tentei mostrar. Olha, eu vou comparar dessa forma. Se você for fazer a soma por horas, você vai estar ganhando Y. E as pessoas ficaram incrédulas quando eu mostrei isso. Gente, o salário mínimo da Austrália é tão alto assim. Olha, é tão alto, mas aqui a gente também paga bastante imposto. Com a diferença de que o imposto você vê no final das contas. Porque você tem educação, você tem saúde, você tem um monte de coisa. E o que eu percebo é que as pessoas estão desesperadas para mudar, para descobrir alguma coisa nova. Acho que por isso que eles têm esse interesse tão grande no meu videoblog. Quantos downloads você tem nos seus maiores hits? Eu tenho vídeos que dão às vezes 50 mil views. Eu tenho vídeos que às vezes não dão nada. É muito relativo, mas a média chega em 10 mil. Já está dando para viver disso ou é mais um hobby mesmo? É hobby mesmo. Para falar a verdade, eu comecei a ganhar dinheiro agora com isso. Mas como é que você ganha? Você ganha como dinheiro com isso? Você pode escolher. Como eu faço parte de uma network, a primeira network do Brasil. E desde que eu comecei a fazer parte dessa network, eu comecei a perceber que o número de views começou a aumentar. Eles divulgam muito o meu canal. Desde esse momento, eu comecei a ganhar um pouco mais pelos meus vídeos. Mas eu não faço isso de forma alguma pelo dinheiro que eu recebo. Até porque eu gasto muito mais para fazer do que eu recebo pela quantidade de visualizações. Porque cada vídeo que eu faço, eu gasto alguma coisa. Às vezes eu compro perucas, eu compro acessórios, eu compro luzes o tempo todo. Eu viajo muito para mostrar a Austrália. Então, o custo disso é muito alto. E você tem algum outro trabalho? Eu trabalho com eventos na Austrália. Então, é isso que me mantém. Eu dou consultorias para alguns programas de TV também no Brasil. Principalmente programas que vão estrear. Até porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Voltando então só à produção dos vídeos. Quando é que alguma coisa pode render um bom vídeo? Eu acho que eu sou uma usina de ideias. Eu tenho ideias até demais. Isso que atrapalha bastante. Só que eu meço muito pelos comentários. Então, se as pessoas gostam. E eu sempre peço. Olha, o que você gostaria de estar assistindo? Você tem alguma ideia para me dar? Eu acabo filtrando isso. Nos últimos seis meses, eu comecei a perceber mais pessoas inscritas. Muito mais comentários. Às vezes, eu tenho até que pedir desculpa para as pessoas que me mandam recados. Porque eu respondo todo mundo. Mas é praticamente impossível responder tudo no mesmo dia. Porque eu trabalho. Tenho a minha vida também paralela. E qual que é o seu vídeo favorito? Um que eu gostei muito, muito, muito foi de uma blogueira também no Brasil que faz muito sucesso, a Lidiane. E ela recebeu um e-mail de uma menina uma vez falando de um cara chamado Macho Alfa. Ele falava que mulher gorda era mulher hipopótama digna de dó. E quando eu li essa matéria, fiquei tão indignado que eu falei, eu tenho que fazer um vídeo. E aí eu falo da responsabilidade que a gente tem com as pessoas que estão do outro lado. Então, eu falo principalmente para essas meninas que são inseguras, que têm a baixa autoestima, como se precaver, como se fortalecer em relação a isso. E para tentar encontrar a beleza que existe dentro de cada mulher. Eu acho que esse é o meu vídeo favorito. Quando eu postei esse vídeo, teve um boom, foi uma coisa incrível. Muitos inscritos, muitas pessoas comentando. Mas foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, porque é o que eu falo. Toda mulher é bonita. Quem sonhou para falar que você é feia porque você é gorda, porque você é magra, porque você é isso. Principalmente morando na Austrália, eu vejo isso. Aqui as pessoas estão um pouco se lixando como você é. As pessoas estão interessadas nelas próprias. E acho que esse foi o meu vídeo que mais me emocionou. Foi o que eu mais gostei, de verdade. Muito obrigada pela sua entrevista, Emerson. Obrigado, Luciana. Tudo de bom e muito sucesso para a gente, né? Muito maneiro, né? E eu queria agradecer demais, Luciana Fraguas. Luciana, que querida que você foi. Me deixou super à vontade. Foi um bate-papo bem gostoso. E olha, a partir de agora já somos amigos. Amigos facebookianos, amigos youtubianos, amigos pelo canal SBS. Amigos por qualquer lugar aqui desse mundão de meu Deus. Porque você realmente se mostrou uma pessoa muito querida. E eu gostei muito de ter te conhecido. E é isso. Tomara que você também tenha gostado dessa entrevista. E é muito interessante isso, né? Eu, quando eu resolvi fazer esse vídeo blog, a minha intenção jamais foi ficar famoso. Aliás, nem sou famoso. Mas é muito estranho, é muito esquisito pensar que através desse vídeo blog, eu já fui chamado para ter um programa na TV Mundo, fazer também participação na Rede Brasil de Televisão, dando entrevistas aqui na Austrália. Muito, muito estranho isso. Mas eu faço isso com maior boa vontade porque eu adoro, eu me divirto e principalmente eu adoro esse contato que eu tenho com você. É verdade. Então é isso. Sem muitas delongas, eu vou embora porque esse vídeo já ficou longuíssimo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!